Eu gostaria de cumprimentar o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, em seu nome e nome do presidente da Assembleia Legislativa. Deputado Júnior Moc, cumprimentar toda a mesa de autoridades, cumprimentar todos os meus colegas, deputados e deputadas, a todos os convidados, a toda a população de Mato Grosso do Sul. Quero ser breve, senhor presidente. Dizer que o ano de 2017 foi um ano extremamente difícil para o Brasil e não diferente para o Mato Grosso do Sul. E que essa Casa de Leis cumpriu com seu papel, tendo os votos para aprovar aquilo que era necessário para manter o Mato Grosso do Sul de pé, para manter o Mato Grosso do Sul com as suas contas em dias. Quero dizer que o ano de 2018 será um ano diferente, é um ano eleitoral. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, senhor governador, que a Assembleia Legislativa e todos os seus deputados saberão separar o parlamento da eleição e com isso fazer o papel que aqui nos cabe fazer, apoiar o Mato Grosso do Sul como apoiou o ano de 2017. Quero deixar aqui uma palavra de otimismo, tenho certeza que 2018 será um ano muito melhor do que 2017 e contem com toda a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.